O hospital é que a senhora nasce na rua e ela é dentro do hospital. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, senhor? Isso é uma boa brincadeira. Tava uma pessoa que a senhora tava fingindo. Tava uma pessoa que a senhora tava se fingindo. Tava uma pessoa que a senhora tava se aguentando, tava se aguentando, tava se aguentando.